Rapazes, ontem e hoje? Foi um dia triste, né? Foram dois dias aí tristes, por quê? Sem Copa do Mundo, mas amanhã vai estar tudo certo, teremos Copa do Mundo, Brasil e Croácia, vai passar o Brasilzão, teremos também Argentina e Holanda jogão. Qual a minha ideia no draft hoje? Pegar jogadores das seleções do lado do Brasil, então Brasil, Holanda, Argentina e Croácia, do outro lado tem França, tem Inglaterra, Portugal e Marrocos, mas nesse vídeo o foco realmente vai ser pegar jogadores ali do lado do Brasil, ó, nesse caso a gente não tem ninguém do lado do Brasil, aí eu fico livre pra escolher quem eu quero mesmo, vou pegar o Mataus, porque é iconzinho, é iconzinho, e eu queria muito o Ronaldo Fenômeno, Cascão, vem pra mim, não vem, mano, eu enfrento gente, eu gravo com vocês, sempre enfrento o adversário que tem o Ronaldo Fenômeno da Copa, eu jogo aqui em off, os adversários tem o Ronaldo Fenômeno da Copa, mas pra mim não aparece o Bendito, tá, é triste, pronto, desabafei, precisava, aqui a gente tem Argentina e Brasil, é, vamos de Brasil, né, com certeza, Icardi, não, né, eu vou pegar o Brasileiro Brenner, vamos lá, meio campo ofensivo, Bernardo Silva, mas daí a gente tem que botar o argentino aqui, tá, tem que ser o Gomes, agora sim o argentino veio pro time, agora aqui pelo lado do campo, hum, temos um croata, temos um croata, Orsic, né, Orsic, não sei se ele vai jogar contra o Brasil, mas se jogar aqui não jogue nada, né, e gente, uma coisa que é importante, o seu like, tá, vai deixando o likezinho aí pra dar aquela força, ó Otávio, tá jogando muita bola no Portugal, mas aqui a gente tem que pegar o Correira, saindo uma seleção mais argentina, né, dois argentinos já, pô, os caras tão em maioria aqui por enquanto, Na zaga, a gente não tem nenhum jogador ali da seleção do lado, quer dizer, são volantes, né, são volantes, tem ninguém ali do lado do Brasil, então eu vou pegar o Locatelli, vamos pra zaga, agora sim, agora é zaga, agora é zaga Marquinhos, muito boa, muito boa, muito boa, eu já tava triste, aí vem o Marquinhos ali pra dar uma alegria pra gente, vai vir o que aí, Militão agora? Não, não vem Militão, mas a gente tem aqui, ó, dois brasileiros, eu vou pegar o Ibanhas, lateral direita, será que vem? Hum, ninguém do lado do Brasil, então vamos pegar o jogador aqui da Inglaterra, o Walker, que tá do outro lado da chave, que vai eliminar a França, eu acho, ou não, na verdade, mano, eu acho que a França passa, mas eu tô torcendo, né, pra dar a Inglaterra, ó, aqui vai ser a Cunha, velho, aqui tem que ser uma Cunha, não tem jeito, gostaria até de pegar o Cancelo, mas tem um argentino e mais um argentino pro time, hein, que isso, dia dos argentinos, e no gol, é, no gol deu ruim, não tem nenhuma dessas seleções, Vamos botar aqui o trapzinho mesmo, que é o melhor deles, e ele vai pegar pra gente Tá, a gente precisava de um atacante melhor, com todo respeito ao nosso amigo Brenner, mas 78 aqui no FIFA não é legal, e precisávamos, talvez, de um zagueiro melhor também, e um volante melhor Vamos ver se a gente tem a sorte do banco de reservas, começando com um argentino, dois argentinos, e um holandês também, cara, a gente não tem nenhum holandês no time, né, então vou pegar o holandês aqui, ó, Flicken, ou Flecken Dá-lhe, brasileiro, Alex Teles, que infelizmente se machucou, cara, ô Alex Teles, rapaz, deixa eu ver aqui, o Acunha, o Acunha é mais lento que ele, né, mas tem mais defesa e físico Deixa o Acunha por enquanto Dá-lhe, 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 aqui posso escolher qualquer um, vamos pegar o maior over, então, já que eu não vou usar esses jogadores Opa, aqui foi bonito o negócio, hein, tem o Mané, interessante, mas a gente tem um croata lá, né, tem o Guvou aqui, também interessante, tem o Lundberg, super interessante O Mount e o Donovan, olha, rapaz, não sei quem escolher aqui, deixa eu ver, Manézinho, 4 barra 4, deixa eu ver o Lundberg, 4 barra 4 O Donovan, 4 barra 4, e o Guvou, acho que é o melhor dele, não, todo mundo 4 barra 4 aqui Cara, e agora? Eu vou pegar aqui o Lundberg, então Opa, Brasil, mais um Aikon maravilhoso, mas aqui tem Brasil, hein, e agora ele vai pegar a vaga do croata, hein Agora, faz o seguinte, Doni, manda mais brasileiro, quer dizer, manda mais Aikon, a gente rejeitou ali o Bajo Agora manda mais Aikonzinho pra ajudar, e dá-lhe croata, hein, agora a gente tem o Kramarit, quase que falei o nome dele errado O problema do Kramarit aqui é que a gente já tem o Brenner, e eu prefiro o Brenner que ele, então deixa o Brenner lá na frente N com um cu, temos o Donovan, e temos o holandês, então tem que ser o holandês É, no fim a minha zaga vai ficar daquele jeito, nossa senhora, holandês e brasileiro, holandês e brasileiro Aí, mano, poxa, eu queria pegar muito o Casemiro, mas aí não tem como rejeitar esse Cruyff aqui não, cara Deixa o Cruyff aqui, vai, Casemiro, volta de novo aqui Volta que eu escolho você Mas dá-lhe croata, é o dia dos croatas Aqui apareceu um argentino, vai ser até interessante, um Montreal, mas a gente tá bem de lateral Precisa de um zagueirinho mesmo, melhor E olha só, croata e argentino, chega de croata Bota o argentino pro time O holandês quase não veio E vamos fechar com quem? Croata, que isso, mano Rapaz do céu, o que veio de croata aqui não tá no papel Acabou a seleção inteira dos caras Até que ficou um time legal, né, mano? Olhando no geral, ó, poderia trocar um zagueiro melhorzinho pelo Embanhas E talvez o Casemiro aqui, mas aí a gente pegou o Cruyff Escolhas, né? Escolhas Ó, vou começar assim, hein? Cruyff começa no banco, depois a gente bota ele aí Deixa eu ver aqui o treinador Tem até treinadores aqui, ó, tipo argentino, que encaixaria bem Vamos pegar, só não pega o Simeone, não Vou pegar o outro aqui, cara E temos o resumão, gente Cruyff, Mataus e Marquinhos Com um time legal no geral até, né? Que a gente teve que pegar jogador das seleções Apareceu muito croata Quebrou um pouco o nosso time Mas fez parte do desafio e vamos ver agora no campo O cara tá com um ataque bem interessante Vamos lá, hein? Vamos ver se vai encaixar o nosso time aqui, cara Boa Aí, Fred Ó o Fred Ó o Fred, deixou o Arnold botar na frente É, tomar a frente ali fácil Rapaz, o cara tem um garrinche, hein? E o Haaland Ah não, quase que a gente toma já Boa bola Faz o gol Ah, pegou Não, quase De novo o garrinche Não, 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 não Quem não faz, leva, mano É o ditado, né? Quem não faz, leva Que droga, mano Mano, o maluco levou todo mundo É pra fazer Gol Dois Lá vai engolhada, brabo Boa jogada Faz o gol Ai, catou Escanteio Atenção Escanteio na área Toma Que isso Que paulada, mano Tamo vivo Quem foi que fez esse gol aí, mano? Que golaço Correi, hein? Pegou bem demais É, rapaz Vou ter que chamar a força máxima aqui Vamos de Cruyff na frente Porque tamo precisando Boa jogada Faz o gol, Fred Ai, perdeu, mano O goleiro pegou Escanteio Bola lá atrás Vai ficar com ele a bola ainda, mano Faz o gol Pronto Batamos Cruyff já fez a diferença Ele se perdeu tudo na defesa, mano E o Cruyff não 2x2 Boa jogada Faz o gol Ai, errou Errou, não Cruyff O que foi isso, Cruyffzinho? Boa jogada Agora tem que acertar, hein? Não deu Boa Aqui, ó Boa jogada Faz o gol Ah, pegou de novo Escanteio Cruzamento Mentira Que pegou, gente Que mentira Jogo mentiroso, velho Tava colado Pô, jogada Correia Quem chega Ah Não, 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 não Gente, ele pega tudo, velho Fred Cruzou Não deu Faz o gol Cata tudo Cata tudo Rapaz do céu Nas costas do Acunha Ah, não Não, 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 não Mano, quem te massacrou Esse maluco Não tá no papel Chega até a doer Tomar um golzinho desse Vamos pro jogo Tem mais bola pra rolar Fim de partida dramática Tão na frente Mas não pode bobear Quero ver Ó o Fred Ó, que isso, Fred? Ele deu uma adiantada Nada a ver Ele saiu correndo Que nem um maluco, mano Ah, Fred Não, não, gente Não, não Na moral, não dá, cara Cruyff Ah Boa Depois que ele fez o gol A gente conseguiu marcar, né Aí o FIFA desbloqueou o gol pra gente Parece isso, né Parece isso Só pra empatar o jogo Foi emocionante o bagulho Boa jogada Vamos ver, Fred Uh Acertou Pega lá, meu goleiro Pega lá, meu goleiro Pega lá, meu goleiro O Fred fazendo a diferença agora Depois de lances bizonhos dele Bora Agora é segurar Que o FIFA vai tentar empatar esse jogo, tá Ó, ó A bola passou entre as pernas do meu jogador Se liga Ó, fiz a falta Mano Só pra vocês terem Deia de dificuldade Pra tirar a bola desse maluco Porque o FIFA quer que empate Finalzinho de jogo Eu virei Dá mó cara que vai rolar aquele gol De empatezinho no último segundo Ó Meu Deus do céu Ó, ó Na bola Vai, meu jogador Rapaz, esse canteio Pra ele não foi legal, hein Cruyff tirou Opa Chutou pro lado O Cruyff ali Ah não Vamos tomar Nossa Eu botei o zagueiro Em cima na hora, mano Aí FIFA Já podia ter acabado Esse Nossa Cara, a bola só sobra Pra ele Eu não consigo Eu não consigo afastar Que isso Rapaz do céu O jogo fez de tudo Pra tomar gol Não tô brincando Quem joga FIFA Ultimate Team Principalmente Tá ligado que essas coisas aí É tenso, mano Parece que o jogo Puxa pra você tomar o gol Assim no finalzinho De um jeito maluco Eu não consegui afastar A bola e perda Já tinha estourado o tempo Ele dando pressão Mas deu tudo certo Vencemos aí com os jogadores Das seleções Do lado do Brasil Da chave, tá E que venha Mais Copa do Mundo Que venha Vitória do Brasilzão Aí contra a Croácia Familiar Tamo junto E até mais